Os países da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, estudam unificar a infraestrutura de telecomunicações. O chamado anel óptico deve interligar as redes de telefonia e internet da América do Sul. A proposta deve diminuir o custo das ligações internacionais entre os países. Foi a primeira vez que os ministros das comunicações dos 12 países da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, se reuniram para discutir a interconexão de banda larga na região. O encontro de hoje ocorre um dia antes da reunião do Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, COSIPLAN, que debate os projetos de infraestrutura física e regional para os próximos 10 anos. E a ideia é que o tema telecomunicações também faça parte dessa pauta. Estamos convencidos de que nosso próprio progresso está atrelado ao progresso do conjunto da nossa região. Sabemos não haver alternativa racional à consolidação na América do Sul de uma zona de paz, democracia, cooperação e crescimento econômico com justiça social. Para seguirmos neste caminho, é fundamental organizarmos o espaço sul-americano em função de valores e interesses compartilhados. A integração em infraestrutura e em comunicações, em particular, desempenha um papel central nesse processo. Durante a reunião, foi apresentado o projeto do Anel Óptico para interconexão entre os países da região. Com 10 mil quilômetros de extensão, o Anel poderá reduzir os custos das transmissões de dados e, assim, diminuir o preço final de internet para os usuários e o tráfego de informações para os Estados Unidos. Hoje, para se comunicar com o vizinho, os países sul-americanos dependem de conexão com o hemisfério norte, feita por meio de cabos submarinos. A interligação das redes de telecomunicações deve levar dois anos para ser concluída. Cada país faz em seu território e nada impede que a iniciativa privada também participe. O que nós esperamos é que diminua o tempo de conexões e diminua o custo dessas conexões. Hoje, os técnicos falam em até 50 milissegundos de demora. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma conexão para falar com a embaixadora, provavelmente seria uma conexão submarina pelo Atlântico até os Estados Unidos e, depois, pelo Pacífico até a Colômbia. Então, tem um tempo de demora, são apenas 50 milissegundos, mas são bilhões de conexões. Então, nós esperando que isso vai significar uma facilidade para integrar o comércio, para integrar o sistema financeiro, as bolsas. Amanhã, durante a reunião do Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, vai ser criado um grupo para ficar à frente da formação do anel óptico. A estimativa é que a obra custe 100 milhões de dólares.